Eu não sei vocês, mas eu não gosto de finais que deixam as coisas em aberto, porra, como é que não fica curioso saber o que aconteceu no final, não é? Meu Deus, meu Senhor Em Doutora Estrada no Multiverso da Loucura, rola isso, não é? A Wanda aparece lá ter se sacrificado no final e o filme não fala mais nada, só deixa umas pistas Então, e aí, o que essas pistas dizem pra gente? Wanda tá viva ou tá morta? Eu vou te dar a resposta agora nesse vídeo definitivo, vamos lá Ei, né? Estranos, Peter aqui, se tem uma coisa que deixou a galera em dúvida quando saiu no cinema lá, foi a suposta morte da Wanda, suposta, né? Porque o filme trata como se ela tivesse realmente morrido, só que a gente não tem certeza, foi o que fizeram parecer, né? Se você analisar o arco da Wanda durante o filme, você vai notar que ela chegou até o ápice da maldade pra no final ter uma redenção É geralmente aquela coisa de vilão mesmo, né? Vilão, 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 de repente no final aquela coisa de, ah, olha o que eu fiz e tal Quando ela viu os filhos dela chamando ela de bruxa, vendo ela como um monstro, ela percebeu, foi ali que ela percebeu que ela não podia ser uma mãe Ela se deu conta do que ela tinha se tornado, né? Foi naquele momento E não parece que existe uma salvação depois de ser corrompida pelo Dark World Porque no final, muita gente pode ter pensado isso, né? Ah, agora que ela apagou todos os Dark World do multiverso, ela não tá mais corrompida, você pode estar pensando isso Só que na verdade, o Dark World já tinha sido destruído por uma lâmina especial lá no Kamataj E a Wanda não deixou de estar corrompida Tanto que a Wanda foi obrigada a ir no Monte Mundagore lá, ver as inscrições originais do Deus do Klaus Kitton Tudo bem, você pode pensar que agora, né? Que ela destruiu o Dark World real Que ela destruiu o templo no Monte Mundagore, ela não tá mais corrompida Mas isso aí vai ser pura teoria Porque o filme tenta dar a entender que ela se soterrou Se sacrificou pro bem maior, apagando todos os Dark World do multiverso Mas é aquela velha história Se não tem corpo, o que você acha? Lógico, isso é clichê Se não tem corpo, então não morreu de verdade Cinema é assim, galera, vocês devem saber disso No UCM, eu só acredito em morte quando tem enterro Igual do Tony Stark, do Yondu, né? Sim, isso pra mim tá vivo Hoje ele não tá vendo corpo Eles estão deixando ponta solta pra depois Aliás, não só no UCM, em todos os cinemas, né? Todos os filmes Ou no mínimo tem que aparecer todos os buracados de bala com o Gavião Arqueiro deitado do lado falando Dia cansativo, hein, bro? Então a pergunta fica O que diabos aconteceu com a Wanda? Porque você não pode afirmar o que aconteceu Bom, vamos lá agora, tá? Quem assistiu a cena dela apagando os Dark World Vai ver que antes do templo cair em cima dela Aparece uma explosão de luz vermelha, ok? Então, tenham na cabeça que o que ela fez afetando um livro específico Em todos os infinitos universos do multiverso Foi algo bem absurdo E pode ter alguma consequência mística Sabe, ela pode ter ficado aprisionada no Other World Que é a dimensão que o Kitton tá aprisionado Ou mais simples, né? Ela pode só ter saído ali dos escombros, né? Primeiro porque a gente sabe que aquelas pedrinhas não vão matar ela Sério, tu acha que aquelas pedrinhas vão matar a Wanda? A gente já viu que a Feiticeira Escarlate agora que descobriu a origem verdadeira dos poderes dela Tá com um corpo muito mais poderoso, muito mais resistente Se requebrou toda e se remontou pra sair da dimensão espelhada Tomou um socão da Miss América que abalou a montanha inteira E depois só mandou um... Porra, complicado, né? E ainda tava levantando a Miss América pelo pescoço Então não vão ser as pedrinhas que vão matar ela Sendo um jeito meio... Na boa, meio bosta de se morrer Depois de tanta demonstração de poder absurda que ela deu nesse film Porra, muito poder Poder pra caramba Puf, assim, desse jeito Não dá E com certeza aquela luz vermelha no final Indica algo pra gente, né? Indica a Feiticeira Escarlate tá viva Pra que que vão botar aquela luzinha, aquela energia? Não dá, né? Agora, onde ela tá e o que tá fazendo são outros 500 Se bobear isso aí, nem os próprios roteiristas sabem Porque assim, né? Uma personagem tão poderosa quanto a Wanda Ela não pode ficar nem do lado dos mocinhos, nem do lado dos vilões Senão não tem briga, senão não rola um plot Do lado que ela ficar, ela resolve o problema com magia do caos fácil Acabou o problema Então eu acho que agora ela vai sair de cena um pouquinho Como desculpa do roteiro pro Sam se desenvolver melhor Porque, tipo, é um personagem muito poderoso Sempre que tem um personagem muito poderoso à solta, fica essa pergunta Igual a Capitão Marvel, que é obrigada a ficar no espaço O tempo todo pra ter desculpa de roteiro pronta Pra as tretas que rolam na Terra Porque se ela estiver na Terra, acabou, né? Acabou o problema, ela resolve rápido Tem também um arco importante sobre as incursões chegando aí Tem mais personagens pra serem apresentados As incursões vão trazer muita gente E eu acho que a Marvel vai ter que pensar Num novo arco pra Wanda Ela vai ter que se reinventar aí Eu ainda aposto que ela vai fazer uma ponte com o Deus do caos Tem mais coisas pra serem explicadas sobre ele, né? Doutor Estranho mesmo, ganhou um olho na testa lá por causa do Dark Road O livro que é o livro do Deus do caos Então tem pano pra manga aí A gente tá vendo aí rumores que vai ter filme solo Eu vi o roteirista do filme, inclusive, dizendo que O que pode ser aquilo que aconteceu no final? Quem sabe ela sobreviveu? Meio que dando essa deixa aí Lógico que ela sobreviveu, né? Então, assim, isso vai se concretizar A gente vai ter um filme solo dela porque ela merece É uma personagem fabulosa Mas eu acho que é a mesma coisa que aconteceu Mais ou menos com o Naruto Não sei se vocês que acompanham o Naruto aqui Mas os personagens ficaram tão poderosos Que tiveram que tirar alguns poderes dos personagens Pra poder continuar a obra Pra poderem dar poderes Ou mais protagonismo pra outros personagens Então eu acho que É a vez da Wanda sair um pouquinho de cena Pra depois voltar triunfante Quando tiver uma ameaça muito gigante Sabe? Aquela coisa que Os personagens da Terra não tão conseguindo resolver E aí vem uma personagem com uma Wanda Tipo, mexeu com quem não devia Algo desse tipo, tá? Me diz aí pra mim Coloca nos comentários O que vocês acham que aconteceu com a Wanda No final do Multiverso da Loucura Obrigado por esse vídeo Toca aqui agora Se inscreve no canal Vamos continuar sempre junto, galera Só você se inscrever E ativar a notificação Sem notificação O canal no YouTube não é nada Não consegue te notificar Às vezes um tema maneiraço Que você queria muito saber Mas você não estava com a notificação E perdeu Obrigado por isso, galera Até a próxima Fui!